Música gaúcha, os gaiteiros da região, eu sou o Fabio Farias e estou contigo nessa hora reservada a música gaúcha Comigo diretamente aqui no rancho do Sr. Osir, Sr. Osir Vitecute, como é que está o Sr. Osir? Vamos ver primeiro, vou comentar a você e a todo o pessoal, faz presente aqui do nosso gaiteiro, nosso janeiro A família Trofeira da Querente Muita gente, né? Muita gente Muita gente Muita gente Não parece estar bem subindo, já vamos descobrir o que está acontecendo Tio Nilton, como é que está, tio Nilton? Nilton da Barlemi Tudo bem, com a graça de Deus E agradecer a presente a todos os amigos do gaiteiro aqui no rancho do Sr. Osir, a família do Sr. Osir Está certo, vamos trazendo muitos gaiteiros, muitos cantores, pessoas de Lás, Correia Pinto, Ponte Alta, a turma aí do Seripo Mas não, salve para todas as rádios parceiras, né? São três rádios que a gente está transmitindo aí a nossa programação A Rádio Coração da Serra, aí tem lá a Ingrid de Uremi e também a rádio aí de Correia Pinto, a Rádio Voz da Serra, aí meu amigo o Marco, a Larissa, a Giza Em Porte Alta, a Rádio Coração da Serra, aí tem lá o Geraldo, e eu também, né? Vamos que vamos, vamos trazer o gaiteiro, Tio Nilton? Vamos trazer o gaiteiro, então vem para cá os gaiteiros, diretamente do rancho do Sr. Osir Seu gentil, a coleção é esse do Senhor